O que você vai ver? Olha o que está escrito no bilhete. Me ajuda aqui, Lombardo. Andréia. Andréia. Cadê a Poderosa? Cadê a Poderosa? Não vai ficar com a guarda de nenhum dos dois e também não vai ficar com a guarda de nenhum dos dois e também não vai ficar com a guarda de nenhum dos dois e também não vai me colocar na cadeia. E mostra aqui. Consuelo, morra. O senhor de novo é que me dava valor. Olha aí, senhor de novo. Vamos ver a reportagem então. Balança. Um bilhete escrito à mão é a prova de um crime. Nele, o autor de bocha, Andréia. Cadê a Poderosa? A carta foi deixada por Pedro Antunes Júnior, de 48 anos, no apartamento onde morava a freguesia. Ele foi encontrado morto na madrugada de domingo no estacionamento do prédio. Ao lado estavam os copos dos filhos Maria e Nina Magalhães Castro Antunes, de 10 anos, e Bernardo Magalhães Castro Antunes, de 6 anos. A suspeita é de que ele tenha amassado as crianças com golpes de faca, jogado os corpos pela janela do apartamento e pulado em seguida. Os vizinhos ouviram o barulho e chamaram a polícia. O bilhete encontrado no apartamento de César mostra a rivalidade com a mãe das crianças. Ele escreve, não vai tocar com a guarda de nenhum dos dois e também não vai me colocar na cadeia. E dá gargarhada. Segundo o testemunho, César sofria de depressão. Nas redes sociais, parentes e amigos lamentaram as mortes e confortaram a mãe. Ela também prestou homenagem aos filhos na Inete. E aí, gente, ele quer atingir a mãe das crianças, então ele faz isso e ele destrói a vida de todo mundo. A dele, a das crianças, a da mãe, a dos avós das crianças. Meu Deus do céu, acabou com tudo. E ele faz exatamente o que nós mostramos aqui há menos de um mês com aquele sujeito de Campino, que também matou um filho de 10 anos, matou... E aí, gente, ele faz isso e ele faz isso. E aí, gente, ele faz isso e ele faz isso. E aí, gente, ele faz isso e ele faz isso. Aí, gente, ele faz isso e ele faz isso e ele faz isso. Aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.